A medida provisória 795 e o leilão do pré-sal no dia 27 levam os brasileiros à indignação. Em todo o país, medidas judiciais estão sendo tomadas. E nós aqui, representando a Frente em Defesa da Soberania Nacional, uma frente mista da Câmara e do Senado, estamos publicando um manifesto. E eu lerei em seguida. Manifesto contra a entrega do petróleo. Frente parlamentar mista em defesa da soberania nacional. O Brasil passa por um processo de adotamento da sua soberania e de sua identidade nacional. Tanto se falou em fraude nos últimos anos, que a fraude se instalou à plena vista da sociedade, no próprio coração da República e de algumas de suas instituições. O Estado está degradado e deliberadamente enfraquecido. Relações entre poderes transformaram-se, à vista de todos, em negociatas de interesses materiais. Tudo se compra e tudo se vende, inclusive consciências. Nesse momento, o que está à venda, através do leilão do dia 27, são vários blocos do pré-sal. A preço viu. Isto jamais poderia ser feito sem o consenso da sociedade. E muito menos por um governo arrivista. Já avisamos que pretendemos submeter a um referendo revogatório, na primeira oportunidade, as medidas do governo Temer contrárias ao interesse nacional. E reiteramos aos que adquirirem esses supostos direitos ao pré-sal, que os tomaremos de volta na condição de mercadoria roubada. Atingiu-se o ápice da pirataria institucional, com a tentativa de compra das petroleiras estrangeiras, de uma legislação para não pagar impostos, ou pagar o mínimo deles na exploração do pré-sal. Lembremos-nos de que o pré-sal, quando descoberto e confirmado, era visto como um fantástico instrumento de redenção econômica para o país. Uma fonte de bem-estar social para a coletividade. A solução para os nossos problemas de educação e saúde. Deixará de sê-lo se essa medida passar pelo Congresso. Sob a condução dos traidores da soberania, o pré-sal se tornou a festa das multinacionais petrolíferas, que buscam encontrar aqui os maiores lucros e os menores custos e impostos para a produção de petróleo e gás em todo o mundo. É um espanto que isto aconteça sob o olhar complacente da grande mídia entreguista, que evita o tema para facilitar a legalização da negociata em curso. Os entreguistas que aprovaram a primeira etapa da medida provisória em tramitação na Câmara chegaram ao extremo de alegar que, sem eliminar os impostos sobre o pré-sal, as petrolíferas estrangeiras não se interessariam em explorá-lo no Brasil. É uma infâmia, uma mentira grosseira. Em face das potencialidades e do custo de exploração do pré-sal, não há negócio melhor no mundo a ser explorado, especialmente em época de redução global do lucro do capital. Não há quem não saiba que a exploração do petróleo em condições muito menos favoráveis que as do pré-sal foi motivo de guerras, de revoluções, de imensos deslocamentos populacionais, de assassinatos políticos, de perseguições a grupos nacionalistas, de imigração de milhões de pessoas, de destruição de estados e degradação de populações. Nós estamos entregando o petróleo do pré-sal, graciosamente, com resultados inferiores ao que os próprios países africanos obtêm. Nas circunstâncias geopolíticas atuais, seria difícil que as petrolíferas internacionais, repetindo o que fizeram na África e no Oriente Médio, tentassem nos tomar o pré-sal pela guerra. Estão fazendo algo bem mais econômico. Compraram um grupo de brasileiros renegados, traidores da pátria, alguns deles instalados em postos-chave do governo, para buscar legitimação para seu assalto ao petróleo e gás de custo barato no Brasil. A Frente Parlamentar, em defesa da soberania nacional, se insurge com a mais extrema indignação contra esse golpe sem paralelo, contra a nossa riqueza principal, que se pretende vender ao lado do complexo das hidrelétricas. Nos dois casos, é a energia do Brasil que está em jogo. Convocamos o povo para uma nova campanha do petróleo, a fim de bloquear esse processo violento de desnacionalização e de insulto aos interesses brasileiros. Será um grito em defesa da soberania e do interesse nacional. Brasília, 25 de outubro de 2017. Quem assina é a Frente Mista, em defesa da soberania nacional. Em seguida, vamos passar a palavra para uma declaração ao deputado Zarafim. Primeiro, eu queria cumprimentar o senador Requião, todos os senadores presentes aqui, senadoras, os deputados. Está aqui o deputado da nossa bancada, Patruz Ananias, que também é coordenador da Frente. E nós queríamos dizer que é muito bom momento que surge esse manifesto, para que nós façamos um esforço de unificar o nosso país em torno dessa bandeira, da bandeira da luta pela manutenção em mãos do povo brasileiro, da sua maior riqueza, que é o petróleo do pré-sal. E, consequentemente, de que a gente possa manter também toda uma indústria, desenvolver uma grande indústria em torno dessa conquista do pré-sal. Nós vamos ter agora o leilão, na sexta-feira, dois leilões do petróleo do pré-sal, dois leilões onde, pela lei antiga, elaborada no governo Lula, nós teríamos a Petrobras como operadora única. E agora, muito provavelmente, a Petrobras entrará como minoritária nessas áreas, fornecendo a tecnologia que foi desenvolvida por ela e entregando de mão beijada o petróleo nacional, o petróleo brasileiro. Então, nós nos opomos a esse leilão, nos opomos à medida provisória 795, que é uma medida provisória que destrói a indústria naval brasileira, destrói a indústria de equipamentos de exploração do petróleo, e é uma medida provisória que abre totalmente o mercado brasileiro para a entrada de produtos estrangeiros. Com certeza, ela será a primeira de outras, caso seja aprovada, para outros setores. Então, nós vamos estar nessa luta bancada do PT na Câmara dos Deputados, bem como, acredito, todos os senadores do Partido dos Trabalhadores e dos partidos de oposição. E queremos constituir essa grande frente, muito mais ampla do que os parlamentares, no sentido de derrotar essas medidas e retomar o controle do petróleo brasileiro na mão do povo brasileiro. Bom, antes de mais nada, quero saudar cada um dos que nos acompanham. Queria aqui, mais uma vez, saudar essa Frente em Defesa da Soberania Nacional, aqui representada pelos seus dois coordenadores, o senador Requião, o deputado Patrícia Ananias, e dizer também do nosso integral apoio, nossa participação direta para que essa Frente se torne algo muito mais amplo, que possa, de fato, enfrentar esse processo de desmonte do Estado brasileiro, de renúncia à nossa soberania nacional, por parte desse governo que aí está. E, sem dúvida, de todos os crimes que esse governo tem cometido, o maior deles é o que está fazendo em relação a essa riqueza tão importante que nós descobrimos no governo Lula, desenvolvemos no governo Dilma, e, aliás, a palavra certa não seria descobrimos, nós desenvolvemos uma tecnologia para explorar uma riqueza que nós temos e uma tecnologia diferenciada que agora vai ser repassada sem nenhum custo às grandes petrolíferas internacionais para que elas possam auferir apenas os lucros. Quer dizer, se fazer exploração de petróleo no pré-sal, é mesmo que fazer pesca em aquário, nada mais certo do que o que vai se encontrar e nada mais barato do que fazer isso. Portanto, eu acredito que se houvesse uma acusação sobre a qual esse governo devia ser julgado, sem dúvida, a mais grave dela seria essa venda do pré-sal, a venda do futuro do povo brasileiro, porque o pré-sal iria gerar, esperamos que gere os recursos para nós fazermos uma revolução na educação no Brasil e em outras áreas sociais importantes. Pessoal, eu quero que esse leilão que vai acontecer na próxima sexta-feira é a segunda e terceira rodada. Oito blocos do pré-sal. É um assalto à mão armada que estão fazendo. É a Disneylândia para as multinacionais do petróleo. Eu, antes de começar a explicar o que vai acontecer na sexta-feira, devo dizer que esse governo do Temer já está vendendo áreas do pré-sal sem licitação. Venderam 66% de cacará para a estatóia norueguesa por R$ 2,5 bilhões. Sabe quanto sai o barril de petróleo para eles? R$ 2 a 3 dólares no barril de petróleo. O barril de petróleo vale R$ 60,00 hoje. Venderam o campo de sururu também sem licitação para a Total Francesa. Os executivos da Total Francesa não se contiveram e deram declarações, dizendo que foi o maior negócio já realizado pela imprensa e todo mundo. Venderam a nova transportadora sudeste, os dutos da Petrobras da região sudeste. Venderam por R$ 5 bilhões, também sem licitação, por uma empresa canadense chamada Brookfield. E agora esse Pedro Parente fala que vai vender a BR. Agora, ninguém vende a sua empresa, a sua marca, a sua bandeira, uma empresa extremamente lucrativa. Mas vamos para o leilão de sexta-feira. Qual o problema desse leilão? São vários. Primeiro, a gente fez aqui no Brasil uma política que deu certo. Política de conteúdo local no governo do presidente Lula. Porque a gente, no governo do Fernando Henrique Cardoso, tinha tudo de fora. Plataformas, navios. Quando começou essa política, nós tínhamos 1.090 empregos na indústria naval. Sabe para quanto foi? 84 mil empregos. O que fez esse governo? Já flexibilizou a política de conteúdo local. No meu estado, o Estaleiro Mauá tinha 6 mil trabalhadores. Tem 200. Tem três navios lá, Requeimo, parados, feljando. A Brasfels e Angres tinha 12.800. Tem hoje 2 mil trabalhadores. O EISA tinha 3.500 e tem zero. Lá no Rio Grande do Sul, lá em Rio Grande, tinham 23 mil trabalhadores. Agora só tem 3 mil. Porque o tema é mexer na planta do conteúdo local. Só que agora, eles, nessa medida provisória 795, radicalizaram de vez. Eu estou chamando de política de conteúdo internacional. Sabe o que eles fizeram, senadora Glaise Gópez? Zeraram o imposto de importação para toda a cadeia de óleo e gás. Se você trouxer uma plataforma de qualquer parte do mundo para cá, você paga zero de tributos. Se você for comprar uma máquina, você paga zero de imposto de importação. Se comprar no Brasil, você paga imposto. A gente viu na discussão dessa medida provisória todo o setor da indústria nacional, pessoal ligado à indústria naval, ao setor de máquinas. A indústria de aço pode ser destruída. As siderúrgicas, porque eles podem comprar aço fora do país. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos ter o leilão do pré-sal, que infelizmente, nós poderíamos ter muitos empregos sendo gerados aqui no Brasil, e não vamos ter. E o segundo e último escândalo que eu queria falar para encerrar, eles estão praticamente zerando o imposto para as multinacionais de petróleo. Estão vindo aqui pagar quase nada. Nós temos uma participação governamental algo em torno de 60% aqui na cadeia de petróleo e gás. No mundo inteiro, a maior parte dos países é 70%, 80%. Depois dessa medida provisória e nesses leilões, vai cair para menos de 40%. Eu não conheço nenhum país que tem uma participação governamental tão baixa. Sabe por quê, deputado Patruz? Eles agora disseram o seguinte, tudo que a empresa, uma Shell, investir aqui em produção, desenvolvimento, exploração do petróleo, ela pode deduzir do seu lucro para não pagar a contribuição social de lucro líquido e imposto de renda. É um escândalo. Sabe qual é a renúncia fiscal no próximo ano? Só o próximo ano. 16 bilhões. Esse governo disse que não tem dinheiro para aumentar o salário mínimo. Está cortando dinheiro da ciência e tecnologia, da educação. 16 bilhões de isenção em um ano para as grandes petroleiras, para a Shell, para a ExxonMobil. O prejuízo do Estado brasileiro nos próximos 30 anos vai ser de 1 trilhão de reais. Então, é um escândalo, a gente tem que abrir a boca. Nós vamos tentar, na justiça, de todas as formas, impedir esses leilões. é a entrega completa do país que eles estão querendo fazer nessa próxima sexta-feira. Bom, gente, nós também, eu também, estou aqui integrando essa frente para dizer da nossa discordância com essa medida provisória, com esse leilão que vai acontecer na próxima sexta-feira. Muitos de vocês devem se perguntar, mas como isso está acontecendo e a sociedade brasileira não está reagindo à altura? Certamente, porque o plano deste governo ilegítimo é de desmontar tudo ao mesmo tempo. De um lado, eles impuseram a reforma trabalhista para tirar o direito do trabalhador brasileiro. Agora, movimentaram-se, juntaram com um bando de gente que está introduzindo no Brasil, novamente, a censura à cultura. Eles estão, do outro lado, fazendo acordos para permanecer Temer e acabar e atingir a legislação do trabalho escravo no Brasil. São tantos os retrocessos que os diversos segmentos da população ficam tontos diante de tanta coisa ruim e não estão percebendo que, na verdade, isto gera uma cortina de fumaça para eles fazerem a verdadeira entrega do filé mignon do patrimônio nacional. Ameaçam vender o sistema elétrico brasileiro com a privatização da Eletrobras, dentre eles, a CHESF, atingindo de morte o desenvolvimento do Nordeste brasileiro. Fazem agora esta que é a mais grave ameaça à soberania nacional, que é justamente a entrega do pré-sal. O pré-sal que, há cinco anos atrás, significou e significava a esperança do pão brasileiro no futuro. A esperança numa transformação da educação. A esperança de que o Brasil pudesse ser o Brasil da inclusão. O que eles estão fazendo agora é o maior projeto de lesa pátria que em toda a história do nosso país já pôde conviver. E nós precisamos que vocês se mobilizem, que vocês digam não, da mesma forma que nós estamos dizendo não e nos mobilizando aqui. Mas a nossa força depende da força de reação de vocês. Contamos com vocês contra a 795 e contra esse projeto de vinda da pátria brasileira através do leilão do pré-sal em nosso país. Bom, gente, também eu quero iniciar minha participação aqui cumprimentando o senador Requião e cumprimentando o deputado Patrus. Todos nós aqui fazemos parte da frente em defesa da soberania nacional. Eu, inclusive, como coordenadora da Amazônia da região norte vai dizer que essa é a frente das frentes e é uma frente que tem contribuído muito com o debate nacional daquilo que é importante. Eu sei que talvez muitos vão assistir a esse nosso diálogo depois de tudo que está acontecendo hoje. Talvez muita gente que pudesse estar ao vivo conosco nesse momento não está porque está com os olhos na Câmara dos Deputados onde o Temer acaba de sofrer a primeira derrota não alcançou o quórum na primeira sessão convocada e nós esperamos com muita esperança que não alcance o quórum na segunda porque a queda dele seria um grande suspiro para todos nós diante dessas matérias que aqui estão. Nós não temos assim pessoalmente contra o Temer nada porque segundo o Requião ele nem é nada não é Requião? Ele nem é nada. O que nós temos é contra essa plataforma e eu acho que a Lídice ela resumiu de forma perfeita o que está acontecendo tanta coisa e o povo não se mexe é porque é muita coisa acontecendo gente é muita coisa desde a hora que derrubaram a presidente Dilma faz tudo de uma vez que é para a população não perceber o que está acontecendo os direitos que estão sendo tirados o patrimônio brasileiro que está sendo subtraído que está sendo lesado e olha eu vou confessar uma coisa a vocês nós que estamos aqui no Senado muitas vezes a gente passa batido por uma série de matérias porque nós não damos conta individualmente de acompanhar tudo que está tramitando agora leiam o jornal Folha de São Paulo hoje como é que eles abrem a coluna do painel dizendo que esperando o Temer esperando uma grande vitória no dia de hoje de ultrapassar essa última denúncia do Ministério Público ele acenar fortemente para o mercado Requião quer dizer o povo brasileiro não importa mas o mercado ele acenar como acenar como com os leilões do pré-sal que é isso que nós estamos discutindo e com o encaminhamento ao Congresso Nacional da medida provisória da privatização da Eletrobras não há um estudo do governo sobre os impactos da privatização da Eletrobras mas eles já querem encaminhar via medida provisória então gente eu acho que os dados aqui foram levantados o Lindbergh aqui tem muito do que nós pensamos tudo do que nós pensamos eu acho que o Lindbergh traz informações técnicas que deva ser de conhecimento de todos de todos porque de fato o pré-sal era a grande esperança de Brasil dar o salto que precisa ser dado investir fortemente na educação e o dinheiro do pré-sal é para isso é para a educação mas eles estão dando para as estrangeiras para as gigantes enquanto destrói a Petrobras as gigantes ficam cada vez maiores e muitas delas empresas estatais de seus países como é o caso do setor de energia porque no setor de energia a gente não fala nem privatização é desestabilização que eles estão entregando para governos franceses chinês enquanto as suas empresas empresas estatais de outros países crescem se fortalecem a nossa está aqui ou seja estão nos transformando numa nova colônia numa nova colônia tá certo gente então é isso o que nos resta dizer vamos trabalhar juntos nessa luta de resistência não é fácil é duro mas nada é impossível na vida basta estarmos juntos também queria cumprimentar quem está nos acompanhando cumprimentar aqui os senadores senadoras senador Requião que preside a frente senador deputado Patrus que é secretário e sei que é um momento muito triste que a gente passa no país eu não achei que nós íamos viver uma situação como essa de um retrocesso tão grande em relação a conquistas que nós tivemos não só na área social mas também na área de desenvolvimento hoje é o dia da ciência e tecnologia dia C da ciência e tecnologia se teve uma empresa que investiu na ciência e tecnologia foi a Petrobras né e investiu com o dinheiro do povo brasileiro porque ela é uma estatal seu maior acionista é o povo brasileiro então no dia da ciência e tecnologia o que a gente está vendo é que na semana que se comemora o dia da ciência e tecnologia nós vamos fazer um leilão entregando aquilo que nós desenvolvemos de melhor no país além de retirar os recursos totalmente de outras áreas para o desenvolvimento da ciência e tecnologia é isso que está acontecendo eu lembro que esse pessoal que está aí fazendo agora a concessão dos postos do pré-sal era o mesmo pessoal que era contra a gente fazer a exploração do pré-sal já tinha se desenvolvido a tecnologia para fazer em águas profundas e super profundas aliás o Brasil é o único país que tem essa tecnologia a Petrobras é a única que tem essa tecnologia que se envolver é o dono dela eles criticavam que não que era muito alto o custo da extração do petróleo no pré-sal que era inviável hoje o custo por exemplo de exploração de barril no pré-sal é de 8 dólares na Arábia Saudita de 6 a gente fazia o seguinte na Arábia Saudita o petróleo quase joga do chão sozinho então o custo é muito baixo esse próprio Pedro Parente falou que se continuar o barril se o barril ficar menos de 30 dólares ainda assim vai ter luto os postos do pré-sal então eu queria entender por que nós estamos entregando por que fazer com as petroleiras estrangeiras por que abrir mão de nós sermos quem está coordenando a preferencialmente a exploração não entendo isso por que abrir mão e por que abrir mão do conteúdo nacional eu lembro que o presidente Lula conta pra gente uma história que quando ele deu posse ao Gabrieli e aí começaram as discussões do pré-sal o Gabrieli ex-presidente da Petrobras quando foi pra fazer a exploração com o conteúdo local que ele queria resgatar os estadeiros a indústria naval o pessoal da Petrobras chegou pra ele e disse mas presidente vai ser muito caro nós vamos gastar muito dinheiro pra fazer isso é melhor trazer de fora a gente já tem as chinesas já tem as coreanas que trazem plataformas pra cá ele disse assim só que aí nós não desenvolvemos um país nós não podemos pensar só na Petrobras a Petrobras é uma empresa importante mas ela só vai ser importante e fundamental se ela puder gerar riqueza pro Brasil então nós temos que desenvolver a nossa indústria vai sair um pouco mais caro agora mas depois compensa no tempo em 2000 nós tínhamos 1900 pessoas empregadas nos estaleiros na indústria naval quando a gente terminou agora com o nosso governo tinham mais de 80 mil pessoas a diferença é brutal então esses empregos foram destruídos é por isso que a gente está aqui alertando pra que a gente possa resistir a isso sei que é sexta-feira sei que não tem uma mobilização grande porque é isso que a Lídia e a Vanessa falaram tudo acontece ao mesmo tempo é uma desconstrução de tudo ao mesmo tempo mas nós temos que resistir e eu espero que a gente consiga pelo menos na justiça poder frear esse leilão que é um leilão de lesa pátria de entrega da maior riqueza que nós temos bom gente eu quero saudar como ficaria aqui as pessoas senadoras senadores presentes colega do Rico saudar a todos a pessoa do senador que é um presidente da nossa frente da senadora presidente do partido dos trabalhadores eu cheguei um pouco assim fora de foco eu estava na caravana do presidente Lula lá em Minas Gerais muito boa né tá boa muito boa e eu saí hoje de Teófilo Otônico às 5 horas da manhã de carro até Ipatinga 3 horas e meia de Ipatinga Belo Horizonte pegar outro avião em Belo Horizonte para Brasília então eu cheguei por isso que eu trazer inclusive senador eu peço desculpas de informar da sua assessoria com relação à entrega do petróleo o texto do senador Roberto Requião em nome da frente parlamentar ministra em defesa da soberania nacional é muito clara as demais intervenções que nós aqui ouvimos toram muito claro também o que representa esse leilão do dia 27 eu vou então rapidamente lembrar que esse processo de entrega do nosso petróleo a privatização da Petrobras crescente não é um fato isolado está num contexto de outras entregas do nosso país que levaram inclusive essa nossa iniciativa de criarmos a frente parlamentar mista em defesa da soberania nacional sobre a liderança do senador Requião nós estamos vendo agora também a privatização do setor elétrico privatizar a energia é um fator fundamental para o desenvolvimento do país e para o bem-estar das pessoas a luz na casa das pessoas sem criar um váter a mais entendendo o que está instalado exatamente e privatizando junto com a energia nós sabemos também que começa o processo de privatização das nossas águas dos nossos recursos hídricos então é um processo de desmonte e nós estamos vendo uma operação de desmonte da soberania nacional ameaçando seriamente a integridade territorial do Brasil que é o nosso patrimônio maior nós recebemos os nossos antepassados e temos o dever moral de deixar em melhores condições para os nossos filhos nossos netos e para as gerações futuras agora além desse desmonte do país da soberania nacional nós estamos vendo também o desmonte dos direitos sociais integrados e nós entendemos que a soberania nacional está vinculada à soberania popular nós entendemos que país soberano é um país que cuida do seu povo da sua gente que assegura a todas as nossas crianças e nossos jovens direitos e oportunidades iguais para todos então essa operação de desmonte dos direitos sociais fere também a soberania nacional na medida em que impossibilita e retira direitos conquistas do nosso povo especialmente dos mais pobres das classes trabalhadoras dos micro pequenos e médios empreendedores da importância dessa nossa ação estamos aqui hoje neste arco estamos presentes cada vez mais no Brasil já fizemos lançamentos à frente aqui em Brasília em Belo Horizonte no Rio de Janeiro faremos breve em Fortaleza depois Rodorinha falar um pouquinho sobre isso também aqui estamos encaminhando já também em São Paulo Porto Alegre é esse o nosso espírito criar uma consciência nacional para preservarmos a nossa história a nossa soberania a nossa identidade pensarmos um projeto para o nosso país e ao mesmo tempo preservarmos direitos e conquistas dos povos brasileiros especialmente dos mais pobres e comunicar também que o presidente Lula nas suas falas e andanças na prefeitura de Minas que eu estou acompanhando ele absorveu absorveu inteiramente a sua proposta do plebiscito revocatório em relação a todas as medidas tomadas que atentem contra a soberania nacional e contra a dignidade do povo brasileiro Patrus só nesta linha o governo que foi deposto o impeachment foi uma coisa absolutamente ilegal havia proposto para o empresariado brasileiro o conteúdo nacional da Petrobras empresários e empresas se adaptaram a isso investiram e começaram a produzir os equipamentos dos nossos fundos de repente chega um governo entreguista e diz para todos esses empresários que investiram que montaram grandes empresas começaram a produzir insumos que isto acabou e libera todos os impostos possíveis para a importação de equipamentos até o que o Fim Neto escreveu na Folha de São Paulo outro dia sobre isso é rigorosamente impossível que isso tenha continuidade eu vi o Ciro Gomes falando outro dia vi pela internet que ele revogaria todos todas essas concessões mas indenizando os que entrarem nesse jogo a minha opinião e eu acredito que a opinião da frente é diversa esta gente tem que ser tratada como receptador de mercadoria roubada eles sabem o que estão fazendo eles influíram na queda do governo no Brasil pressionaram e puseram recursos no impeachment da presidente Dilma eles tem que ser tratados como ladrões eu acho que a revogação é necessária indenização não como as empresas nacionais que investiram na produção de insumos estão perdendo fortunas hoje porque de uma hora para outra mudou a política industrial do Brasil em relação aos insumos de petróleo e nós estamos abrindo o país para comprar navios plataformas e equipamentos do mundo inteiro sem imposto estamos sendo roubados e os ladrões devem ser tratados como ladrões estamos já bem aqui Dorigo representando rapidamente o deputado Dorigo é o nosso coordenador do Nordeste e vai falar um pouco também aqui inclusive do evento lá que nós falamos isso vamos saudar a todos aqui da frente parlamentar místia em defesa supernacional aqui representando a bancada do PSB nos horatins também representando aqui a bancada do PT e também a bancada do Nordeste estamos programando o lançamento da frente dia 10 de novembro lá em Fortaleza e queria chamar a atenção para a grande contradição desse governo que se de um lado ele está entregando patrimônio nacional fazendo uma grande renúncia fiscal por outro lado ele está promovendo um apagão total na seguridade social eu sempre digo senador que a seguridade social é a joia da coroa da nossa Constituição porque ali onde a gente está a oportunidade de um país extremamente desigual injusto de cultura escravocrata a gente produzir um mínimo de justiça social inclusive lutando contra uma moral escravocrata de que a desigualdade é normal e se de um lado ele promove aí uma renúncia fiscal de quase um trilhão de reais por outro o congelamento por 20 anos dos recursos da Seguridade Social que é a emenda Constitucional 95 estamos inclusive lutando para que a gente possa conseguir uma inconstitucionalidade dela no Supremo Tribunal Federal inclusive já com o voto do ministro Lewandowski considera inconstitucional a emenda Constitucional 96 e criando inclusive uma jurisprudência importante porque trabalha na ideia de que um orçamento jamais pode retirar direitos garantidos constitucionalmente como é o caso do direito da Seguridade Social da Saúde e do Sistema de Saúde do Sul então esse mesmo governo que está entregando o nosso patrimônio que eles duvidavam lá atrás que o Brasil jamais ia produzir o pré-salvo primeiro eles duvidavam diziam que era um absurdo depois diziam que era caro e depois como a gente conquistou isso como um patrimônio nacional como algo que está ligado ao know-how produzido nacionalmente no país eles agora querem subtrair esse know-how e trazer e se apropriar dele então sem dúvida nenhuma é a maior importância dessa frente para que a gente possa debater e discutir toda essa agenda combater a agenda nacional e propor uma agenda nacional para esse país eu queria só falar porque esse leilão vai ser tão importante como foi difícil criar Petrobras em 1953 uma decisão do Getúlio Vargas eu trouxe aqui Marcelo Zé assim Chateaubriand olha o que diz Chateaubriand sobre a criação da Petrobras os americanos do norte não tiveram até hoje um dos seus governos que se submetesse a tentação de nacionalizar a pesquisa ou a indústria do petróleo se essa eleição que parte dos Estados Unidos a nação melhor administrada da terra porque vamos aqui adotar um sistema peculiar e xenófobo de países atrasados e inferiores eles diziam que não tinha petróleo no Brasil fomos nós brasileiros que discutimos petróleo petróleo é nosso a campanha do petróleo é nosso mas tem mais se Pedro Parente fosse presidente da Petrobras no governo do presidente Lula nós não tínhamos descoberto pressão porque houve uma decisão política de se investir em pesquisa de fazer exploração eu falo tudo isso e queria encerrar com Getúlio Vargas porque Getúlio Vargas criou a Petrobras 53 mandou também o projeto de criação da Eletrobras 53 só foi sair do papel depois no governo já de João Goulart já depois de João Goulart foi Getúlio Vargas que criou também o BNDES que na época era BNDES e o Getúlio Vargas diz o seguinte da sua carta testamento porque eu estou convencido de uma coisa Getúlio caiu porque criou a Petrobras e porque dobrou o salário mínimo estava a questão do salário dos trabalhadores dos direitos dos trabalhadores e do petróleo pra mim essas foram as causas centrais da derrubada da Dilma foi tentar retirar direitos como teve depois da reforma trabalhista e foi a cobiça do pré-sal só que não é qualquer coisa eu encerro o projeto de Vargas quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras mal começa esta a funcionar uma onda de agitação se avoluma a Eletrobras foi obstaculizada até o desespero não querem que o povo seja independente é o primeiro leilão que nós vamos ter vamos ter leilão na situação em que a Petrobras não é operadora única que nós não temos política de conteúdo local muito pelo contrário é uma política de conteúdo internacional pra gerar emprego fora do país e no momento que a gente abre mão de toda a tributação isso aqui eu encerro dizendo que é uma Disneylândia pra essas multinacionais de petróleo estão todas rindo de orelha a orelha o Temer está pagando o golpe que deu no país eu queria só chamar a atenção senador a importância dessa questão do movimento nacional contra a privatização do setor elétrico e nós estamos lá no nordeste contra a privatização da Chesco porque quando você privatiza a Chesco você vai privatizar o Rio São Francisco que é um Rio de integração nacional é um Rio de integração nacional e só a transposição do São Francisco para o Nordeste representa água pra 12 milhões de pessoas e isso é importante porque esse é um projeto que está na transposição há mais de 150 anos que foi o presidente Lula que tirou esse sonho do nordestino do papel e garantiu isso ou seja nós precisamos de água no Nordeste para abastecimento humano desenvolvimento econômico e geração de energia na hora que você privatiza isso ou você privatiza o Rio que é um Rio de integração nacional então a nossa movimentação em defesa do petróleo em defesa da Petrobras do petróleo nacional em defesa dos nossos rios do setor elétrico contra a privatização em defesa de que as políticas públicas desse país não tenham um apagão de estar sendo promovido nesse governo sobre a Chesco ainda a Chesco foi amortizada ao longo dos anos na tarifa o seu custo de construção foi pago pelos usuários do sistema agora se ela continuasse em mãos públicas nas mãos do Estado esse custo da amortização não existiria mais ela teria apenas um custo de manutenção e de alguns investimentos em melhorias em determinado momento então a energia elétrica seria extraordinariamente mais barata para o usuário para o desenvolvimento industrial para a economia dos Estados à beira do Rio Francisco e dos Estados que utilizam a energia da Chesco eles vendem para uma potência estrangeira por incrível que pareça venderam lá em Goiás para a Itália mas vendem também para a China vendem também para a Alemanha e estas empresas pagam uma certa quantia num leilão para serem donas da usina imediatamente começam novamente a amortizar o seu investimento então a população pagará com tarifas altas duas vezes aquilo que já pagou na primeira usina que devia ser pública e com tarifa baixa o Lindbergh vocalizou a voz do Getúlio Vargas o começo da história do trabalhismo no Brasil eu acho que essa vocalização Leis Patrus é uma bela vocalização para nós encerrarmos esse nosso protesto com apelo na rua minha gente em todos os protestos e em todos os tribunais possíveis para que se sensibilize também a justiça brasileira que foi um paradeiro nisso a nossa parte estamos fazendo inclusive com ações nos tribunais adequados da justiça federal um abraço amém aplausos aplausos Obrigado.